Olá, veja esse livro totalmente inédito, Conselhos de Educação do Brasil, de 1842 a 2020. É um livro produzido pelo professor Genuíno Bordion, criador do termo Escola Cidadã. É um curso que se chama Trajetórias e Desafios dos Conselhos de Educação no Brasil, um curso inédito que vai discutir a participação, o exercício da cidadania em nosso país, nas instâncias dos Conselhos Municipais de Educação, Estaduais e Nacional. Se você gosta de discutir a participação, se você é membro de Conselho Municipal, Estadual ou Nacional, se você tem interesse em aprofundar a sua pesquisa, os seus estudos, é um curso inédito e imperdível. Acontece de 19 de abril a 3 de junho de 2022. Você ainda recebe bônus pela sua inscrição e participará de lives interativas que nos permitirão aprofundar ainda mais os seus estudos. Vamos juntos, não deixe de participar. Repito, curso inédito a partir deste livro, também inédito, fundamental na nossa formação sobre participação. Seja bem-vinda, seja bem-vinde, seja bem-vindo. Vamos juntos. Legenda Adriana Zanotto